O profeta Isaías, capítulo 28, descrefe a profecia para os últimos dias. Ele declara que nos últimos dias, o Senhor falará por lábios caguejante e por língua estranha. Dá descanso ao que está cansado e este é o refrigério, mas não quisera ouvir. O profeta Isaías descreve exatamente que o Senhor falará por lábios caguejante e por língua estranha para os habitantes da terra, para a última geração. E o profeta Isaías, no capítulo 10, e no verso 11, também ele fala que o Senhor bramará como leão e seus filhos tremendo virão do ocidente, do oriente e se converterá ao Senhor. Também Moisés profetizou a respeito de Dan, dizendo que o Senhor estará manifesto na linhagem de Dan, nos últimos dias. Deuteronômio, capítulo 33, e o verso 22, diz, Dan é leãozinho, saltará de bazão. Assim como Jacó profetizou que Judá é leãozinho, da presa subir de filho meu, assim também Moisés profetizou a respeito de Dan, dizendo que Dan é leãozinho. A frase leãozinho, a frase leãozinho, representa o título de rei, o qual pertence unicamente a Cristo. E Cristo, ele veio em Judá para cumprir a bênção dada a Judá. Judá é leãozinho da presa subir de filho meu. Cristo subiu da presa no terceiro dia, na ressurreição dos mortos. Ali, Judá subindo da presa. Cristo encarnou na pessoa de Jesus. Ali, Judá, cumprindo a profecia. Judá é leãozinho. E nos últimos dias, a bênção para Dan, é que Dan é leãozinho, assim como Judá. Em Judá, Cristo encarnou. Em Dan, Cristo incorporará. Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan, o homem de lábios gaguejante e de língua estranha. Para cumprir a profecia do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Para batalhar contra a besta. Para desmascarar a imagem da besta. E para revelar ao mundo o sinal da besta. A batalha do Armagedon é as leis dos homens contra a santa lei de Deus. A batalha final começou. A espada de dois homens que sai da boca do cavaleiro que está sentado no cavalo branco representa a mensagem da pregação. Representa a mensagem direta. Representa que, sendo dado o último aviso, sendo feito o último convite, Então, os que rejeitarem a mensagem serão destruídos com o derramamento das sete últimas pragas. Serão destruídos com o juízo divino sem misericórdia. Os que rejeitarem a pregação nesses últimos dias. Porque chegou o tempo para, como Pedro descreve, o tempo do refrigério. Como Isaías, capítulo 28, também fala. Este é o refrigério. Mas não quiseram vir. Pedro, em Atos, capítulo 3, verso 19 a 21, diz. Convertei-vos, pois, arrependei-vos, e convertei-vos, pois, para que os vossos pecados sejam cancelados. E assim vem a tempo de refrigério, pela presença do Senhor. E ele envia o Cristo, o qual já foi vos designado, Jesus. O refrigério é o período que o Senhor está pessoal, incorporado no primogênito da linhagem de Dã. É o período da presença do Senhor. O refrigério, só receberá o refrigério, aquele que se ligar com o Senhor. Aquele que se arrepender. Aquele que se converter. Aqueles que os pecados sejam apagados, no santuário celestial. Aí, recebe o refrigério, pela presença do Senhor. Sem o qual, o refrigério, ninguém verá a presença de Deus. O refrigério é o Espírito Santo, em passão dez vezes maior do que os apóstolos receberam. O refrigério, o refrigério é a chuva cerôndia. Somente os que receberam a chuva cerôndia, terão salvos. E o homem de lábios gaguejante, e de vingua estranha, como o profeta Isaías, no capítulo 28, E no verso 11 e verso 12, descreve, este é o refrigério. Aqueles que não querem ouvir o homem de lábios gaguejante, e de língua estranha, não receberão a chuva cerôndia. Não receberão o Espírito Santo. Não receberão o refrigério, pela presença do Senhor. Porque Deus designou o homem de lábios gaguejante, de língua estranha, para liderar os 144 mil. É por isso que a linhagem, a tribo de Dan, não aparece na lista dos 144 mil, em Apocalipse, capítulo 7. Porque Dan, ele, está sendo o líder dos 144 mil. Cristo estará incorporado, no primogênito da linhagem de Dan, sendo o líder dos 144 mil. Na encarnação, Cristo, ele chama 12 discípulos para o seu ministério, para pregar sobre o mundo inteiro. Mas, nesses últimos dias, ele não chamará só 12 discípulos. Cristo incorporado, ele vai chamar 12 mil de cada tribo. E 12 mil vezes 12, dá 144 mil. Cristo incorporado, no primogênito da linhagem de Dan, chamará os 144 mil. Cristo, para batalhar contra a besta e contra a imagem da besta. E revelar ao mundo qual é o sinal da besta. A besta de Apocalipse capítulo 13 Aquela besta que tem pés de urso Corpo de leão pago Boca de leão Representando as crenças pagãs Aquela besta de Apocalipse capítulo 13 Representando o Império Papal Representando Roma Representando a Igreja Católica Mas só mais de 100 milhões Na Idade Média do ano 538 Até o ano de 1798 Foram 1260 anos de perseguição fatal Agora nós estamos no período No período da imagem da besta Embora que quem está controlando a imagem da besta É a própria besta Nós estamos no período das igrejas evangélicas No período das igrejas protestantes apostatadas Como evangélicos apostatados Que se uniram com o Estado Assim como a Igreja Católica na Idade Média Controlava o Estado Assim o cristianismo espúrio Está controlando o Estado Controlando o Estado Controlando o Estado Controlando o Estado As leis falsas de liberdade religiosa É a imagem da besta É a união da igreja com o Estado pelas leis falsas de liberdade religiosa, a igreja se tornou morada de demônio, pela falsa liberdade religiosa, as igrejas farão a mesma obra assassina como a igreja católica fez na idade média, agora para finalizar a pregação dessa manhã, eu vou revelar para vocês, qual é o sinal da besta, muitos pensam que o sinal da besta é um microchip, muitos pensam que o sinal da besta é qualquer outra coisa, mas não sabem qual é o verdadeiro sinal da besta, para que você saiba qual é o sinal da besta, você tem que saber quem é a besta, a besta de Apocalipse capítulo 3 é o líder da igreja católica, é aquele homem que as pessoas chamam de Papa, mas ele não é Papa, porque a palavra Papa representa Pai, e a palavra Pai representa Deus, e portanto Cristo disse, ninguém vai saber de Pai aqui na terra, porque um é o nosso Pai Celestial, e portanto quanto as pessoas chamam o líder da igreja católica de Papa, está chamando ele de Deus, e aquele homem não é Deus, aquele homem é a besta, e o sinal da besta é o que ele ordena que as pessoas faz, ele tentou mudar a lei de Deus, a lei de Deus manda guardar o sábado, e ele, o líder da igreja católica, ordena guardar o domingo, assim, o domingo é o sinal do líder católico, o domingo é o sinal do Papa, o domingo é o sinal da besta, guardar o domingo que está obedecendo a besta, o líder da igreja católica, quando nós guardamos o santo sábado, então nós estamos obedecendo a Deus, porque Deus que mandou guardar o sábado do quarto mandamento, entre o capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, o quarto mandamento diz, livro é tido o dia do sábado para o santificar, seis dias do trabalharás e farás todo o seu trabalho, o sábado do sétimo dia, este é o sinal de Deus, enquanto o sábado do primeiro dia, o qual é o domingo, é o sinal da besta, o mundo todo se dividirá em duas grandes classes, os adoradores de Deus guardando o santo sábado, e os adoradores da besta guardando o domingo, então virá o fim, Deus reivindicará a sua lei, livrará o seu povo, e todos aqueles que guardarem o domingo, receberão as sete últimas pragas, então vocês ouviram nessa manhã, que o líder da igreja católica é a besta, que a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa, e que o domingo é o sinal da besta, e que o sábado é o sinal de Deus, amém? O juízo final está chegando, e todos se apresentarão diante de Deus, nesses últimos dias, só haverá duas classes de pessoas, os adoradores de Deus guardando o santo sábado, e os adoradores da besta guardando o domingo, todos os que guardarem o domingo, receberão as sete últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta!